Hoje nós vamos no show do Whindersson Nunes Um abraço aí, todo mundo que tá assistindo, cuidar de gostei E se inscrever, e é nóis Parque, parque, parque Vocês tem noção disso? Não Eu não tô tendo, eu não tô tendo noção E você tem noção? Tô aqui, ó, numa casa diferente, né? Vim passar uns dias aqui na casa da Jack, mas tô quase morando já Tô? Agora eu vou começar a me arrumar e vocês vão junto comigo Achou que ia ficar de fora, né? Claro que não Vamos Vocês já vão acreditar Ontem eu tava aqui me arrumando, né, pro meu adversário do John Aí eu vi isso aqui assim, ó Opa, desodorante, preciso Usei, né, tudo de baixo pra baixo Quando eu fui ver, gente É de pé É desodorante de pé, cara Fiquei com o sovaco cheirando a pé Ai, que burra, dá zero pra ela Chega lá, meu tio Chega lá na tua tia, vai Vem, Jojo Vai, pode ir, eu desco, sem problemas Sem problemas, pode ir, meu filho Carinha Ai, meu filho Vai, meu filho Tão fofinho isso Essa minha base aqui, gente, tá A pobreza Ela não tem mais nada, ó Mas eu vou dar um jeito Que tem que sair Não sai, gente Não tá saindo nada E agora, gente? O que eu faço? Sai, sai Ai, vou tentar raspar com o pincel Consegui, gente Agora eu vou pegar essa paleta de sombra aqui Vou usar esse nude Oh, meu Deus Ele veio trazer pra Amanda brincar com ele Então vai lá Não, e olha o naipeseira do moleque essa hora, ó Já estou pronta Linda, belíssima pra vocês Agora, confere aí Look, cabelo e make completa Olha quem vai pro show comigo, gente Vai ver o Whindersson, cara? Vai ver o Whindersson Vai ver É tudo arrumado, bonito Já temos uma mamãe pronta E um neném, vai, gente E um neném muito lindão É verdade Partiu o show do Whindersson, galera Todo mundo tá aqui no carro já, ó Arribados A lua tava linda Tudo parado Essa fila toda de carros aqui é pra ir pro show Olha isso Os caras ficam dizendo aqui pra onde a gente tem que ir Será que a gente vai chegar a tempo? Quando a gente chegar ele já vai estar no Iber Acabou Já conseguimos estacionar aqui Parece que estamos atrasados Vocês estão dando golpes da artaruga Eu vou chegar primeiro Oi, meus tios Eu tô indo junto com vocês Tentando colocar roupa no bebê Aleluia Bora, Jaqueline Bora, dear Felipe mostrando aqui o nosso ingresso Entramos, entramos Caraca, tá mó cheirinho de pizza aqui, hein Hum, e pior que eu tô cheia de fome, gente Agora eu tô morrendo de fome e quero comer Tão achando que o John é nosso filho O segurança O segurança É, os camarotes, ele sim Parabéns pelo bebê, obrigado Ele deu parabéns, gente Mas parece, né? É o queixinho do John é igual ozinho do Felipe É, é É mesmo, é? Nossa, tá dando nem pra enxergar meu rosto Cadê eu? Cadê eu? Sumiu Tá, vamos pegar até o elevador aqui, galera A gente tá combinando, ó E o Felipe E o John agora também Parece que é filho mesmo Não, ele pediu pra mim também Awww E como tá se sentindo, amor? Ansioso, ansioso Vamos embora Caraca, dessa gata, hein Que isso E esse boné, gente? É meu ou é dele agora? Agora é meu É nosso E não é que tem o Bob's bem aqui na frente? Cheio de fome Vamos embora Dois hambúrgueres Alface, queijo molho especial Ah, não Isso é McDonald's Será que tem alguém animado? Será? A galera já tá como? Igual os magalumes esperando o Whindersson Cheio de x-tudo que a gente pediu Boca faceta pra comer Comida faceta pra comer Pra comer Pra comer Tava esperando o Whindersson É verdade Eu gosto de ver a decepção Na cara de cada um de vocês Você conhece? Cachorro de apartamento Cachorro de rua Se conviver junto Você sabe qual é o pau rápido Um dia eu lá em casa Pra eu dar um videogame É um aparato Passou na varanda Amora viu Oh, she Oh, she Oh, she Voltou pra sala Ficou olhando pra barato E pra mim Como que ele dizia assim Chegou a regime Comeu a barato Olha a impertulância Rapaz É chorando Tá valendo? Tá valendo? Um, dois, três e Tchau O show terminou Gente Caraca, muito bom Né, amor? Muito top Como sempre Caraca, gostaram? Eu amei Muito Muito, gente Gente, o John passou O show inteiro assim Oh, meu Deus Nem deu trabalho Gente Essa criança é demais Léo Moura A edição que eu vi Que eu nem dei tchau Pra vocês Então Beijo Clica no like Aí O show foi top Demais E ó Já tô na minha casa Já Tá? Fiquem tranquilos Beijo Amo vocês Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau